Olá rapaziada, essas peças foram compradas pelo Luciano da cidade de Jandira, São Paulo Está levando os seguintes itens do pedido 2196 É 65017, é disco de freio, é um par, né, são duas peças, deixa eu até separar uma da outra aqui Fica melhor para visualizar Aí, pronto Aí você vê que são dois discos de freio E tem 65017 E vai também, 85001 É um kit de pastilhas e freio Para o automodelo Barja, escala 1x5 Você observa que tem aqui a chapinha metálica Cada kit possui uma chapinha metálica e duas pastilhas que se encaixam As peças se encaixam, formando, portanto, o conjunto, o kit De pastilhas de freio Beleza Essas vão para o Edmar lá em Jandira, São Paulo Pedir que você comecei a um grande abraço E aí E aí E aí